Bom pessoal, no vídeo de hoje é como calcular o primário e secundário de um transformador para a máquina de solda. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui era a fonte automotiva que eu tinha no meu som. Depois vocês entram no meu canal para ver ela funcionando. Aqui tem as chapas do tipo E, tipo EI. Aqui era o isolante do primário e secundário. E era um trafo muito grande pessoal. Aí o tamanho dá para ver, né? Então, também tem o fio aqui do primário que eu vou usar e o secundário está ali no quintal. Agora pessoal, vamos começar a fazer o cálculo aqui para nós bombinar o transformador. O cálculo de como fazer. Aí pessoal, a primeira medida vai ser a medida A pessoal. Então, que medida A é essa? Bom pessoal, a medida A é essa daqui da frente do transformador. O transformador fica assim, de frente, em palavras bem simples. E você coloca a chapa assim. Então, você identifica que essa medida aqui, essa medida A, temos 6 centímetros pessoal. Medida A, 6 centímetros. Beleza, agora vamos achar pessoal, a medida B. Aqui a medida B é essa aí. A medida B pessoal, é a largura, é o comprimento das chapas empilhadas, tá certo? Uma empilhada atrás da outra. Até encher o transformador. Que no caso, vai ser essa daqui, ó. É mais ou menos 8, 8.3, ó. Bem aqui pessoal, 8.3. Então, você pode colocar... Como é 8.3 pessoal, vou colocar só 8 centímetros mesmo, tá ok? Pronto pessoal, agora vamos achar aqui a medida S pessoal. Que S vai ser a área útil do transformador, do trafo. Então, a medida S, vamos procurar. É bem simples, basta você multiplicar a medida A pessoal, aí. A medida A pela medida B, e você vai encontrar o S. Então, vou pegar aqui a calculadora, aí. Então, vamos lá pessoal, 6 vezes 8. Essa medida aqui, ó. 6 vezes 8. Então, 6 vezes 8. Vamos ter uma área útil de 48. Eita lapada. Então, a área útil desse transformador é 48. Para você achar a potência em watts desse transformador, basta você multiplicar S por S. Que vai ter a potência em watts. Então, vamos ver aqui. Então, vamos multiplicar 48 vezes 48. Que é mais coisa, 48 ao quadrado. Vamos ter... 2.300 watts. E eu pensava que esse transformador tinha 2.900 pessoal. Então, é só 2.300. Aqui é para achar os fios, pessoal. Essa potência aí. Agora, vamos escolher aqui uma variável para a gente multiplicar. Uma variável para a gente multiplicar o primário e o secundário. Para ver quantas voltas vai pegar, ó. Aqui a minha região é 220, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. 220. Se fosse fonte ou carregador, eu indicaria você colocar 240. Para ter uma folga no cálculo, tá certo? E não vir até um pico ali. Um pico de corrente. No primário. E elevar bastante rápido ali a tensão no secundário. Então, vamos multiplicar a rede da sua cidade aí, ó. 110 ou 220. Multiplica aí por a variável que a gente utiliza no cálculo de máquina de solda. Que vai ser de 24, pessoal. 24 a 30. Tá ok? Essa é a variável que é apresentada por G na máquina de solda, tá certo? Então, eu vou escolher a 30, pessoal. Então, vamos lá, ó. 220 vezes 30, ó. Vamos ver o resultado aqui. Então, 220 vezes a variável que é 30. Vamos ter 6.600. 6.600, ó. Pronto. E vamos dividir esse valor aqui, ó. Pela área útil do transformador, que é 48. E vamos achar aqui. Então, 6.600 dividido por 48. Vamos ter 137 voltas, pessoal. 137 voltas. Que eu vou arredondar para 138. 138. Voltas, tá certo? Que no caso também é espiras. Vamos agora para o secundário aqui. Para ajudar também os amigos aí. Se você é um amigo que gosta de fazer esses projetos em casa. De carregador de bateria, fonte caseira. E também máquina de solda. Deixa o joinha no vídeo para que o YouTube compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Aumente o maior alcance dele. Agora, pessoal. Preste bastante atenção nesse momento, ó. A voltagem da máquina de solda de saída, ela é 50 volt, ó. 50 volt. Ela também funciona em uma margem de 40. Pelo que eu vi aqui já alguns amigos testando no canal. Aqui no YouTube, perdoe. Vários vídeos aqui. Os amigos também que gravam vídeo para o YouTube. Um abraço para todos vocês. Então, eu vejo que funciona bacana nessa voltagem aqui de 40 a 50 volt. Só que a engenharia quer que a gente faça com 50 volt AC, ó. Então, eu também tenho o fio do secundário e vou reaproveitar. Mas vamos lá. Isso vai ficar para o vídeo de bobinamento. Aqui é só o vídeo do cálculo e vamos ver aqui, ó. Então, vamos pegar a nossa voltagem que a gente quer, que é 50 volt. E vamos multiplicar pela variável de 30, ó. Então, vamos ter 50 vezes 30. Vamos ter 1.500. Então, você vai aqui, ó. E anota 1.500. E divide pela área útil do transformador, que é 48. Então, 1.500 dividido por 48, ó. Vamos ter 31 voltas. Ou seja, 31 inspira. Vamos arredondar para 32. Qualquer coisa, a gente tira uma volta. 32 voltas. Ou inspiras, tá ok? No secundário. Agora, vamos calcular, pessoal, a espessura do fio que você vai utilizar. Que vamos utilizar no primário e no secundário. Como a potência do transformador aqui, ó. É 2.300. Vamos dividir pela nossa energia que vai entrar no transformador. Se essa região... Se a sua região for 110, você usa o 110. Se for 220, você usa 220. Que no caso aqui é a minha. Então, vamos pegar o 2.300, ó. 2.300. E vamos dividir pela rede elétrica. Que no caso aqui é 220. Então, 220. Vamos ter 10 amperes. Ou seja, ele oferecendo a potência entregue na saída. E vai consumir ali da rede, em teoria, 10 amperes. Então, vamos ver aqui qual fio vai suportar essa amperagem na entrada do transformador. Então, pessoal, tá aqui a tabela de fio AWG esmaltada, ó. Se você não tiver, você pode olhar no Google também, ó. É fio AWG que suporta 10 amperes. Vai aparecer na sua pesquisa. Então, aqui é o diâmetro do fio AWG. E aqui é a capacidade de amperagem dele, ó. Então, vamos ver. Como o primário é um fio para suportar 10 amperes. Vamos caçar aqui 10 amperes, ó. Tem 9.5 e tem 12. Só que 12 é muito. Então, vamos ficar aqui na casa de 9.5 amperes. Então, você vem, ó, na linha aqui, ó. E é o fio 12, pessoal. No nosso primário, vai ser primário, ó. Vai ser o AWG 12. Que é o mesmo fio em milímetro. Deixa eu ver aqui. Também tem milímetro, pessoal. Fio 12 em milímetro. Aqui é a secção quadrática, ó. Lá em cima, ó. E em milímetro quadrado, né? A secção. E em milímetro, ó. É o fio 2 milímetros, ó. Então, está aqui 2 milímetros. Então, é a mesma coisa aqui que 2 milímetros. Fio 12. Famoso fio 12, né? Agora, vamos ver aqui o fio que você vai utilizar lá no seu secundário. E eu vou utilizar aqui também no meu. Só que já tem um secundário aqui. Vocês vão ver na parte de bobinamento. Deixa o joinha, pessoal. Se você estiver gostando do cálculo. Agora, vamos pegar aqui também. A nossa voltagem vai querer, que é o 50, né? E vamos pegar a potência dele, que no caso é o 2.300, ó. Então, o 2.300 dividido por 50 volts, que é a voltagem da saída da máquina de solda. Vamos ter 46. Ou seja, pessoal. A nossa máquina de solda aqui, com esse transformador, vai oferecer uma corrente de 46 amperes, ó. Em 50 volts do nosso secundário, vamos ter uma corrente de 46 amperes. Dá para soldar? Olha se dá, pessoal. Dá para soldar muita coisa. Dependendo do tamanho do seu transformador, quanto maior for o trafão, maior vai ter corrente na saída. Mas, calma aí, pessoal. Só que não é bem assim. Essa é... Se fosse um cálculo superficial, que no caso é 50 volts. Só que quando você estiver soldando, essa tensão vai cair ali mais ou menos pela metade. Vai cair pelo, vamos supor, uns 30 volts, ó. Ou então, 25. Mais ou menos isso, tá ok? Então, vamos dividir aqui pelo 30, como se fosse. Então, vamos achar a potência dela entregue em 30 volts, que no caso vai ser a corrente de trabalho. Vamos ver aqui, ó. 2.300, que é a potência em watts dela, dividido pelo 30, 30 volts. Vamos supor que vai ficar ali 30 volts. Então, ela vai oferecer uma corrente de 76. Vou também anotar aqui 76 amperes. Agora, vamos dividir também, como se fosse 25 volts, a metade da voltagem. Então, 2.300 dividido por 25 volts, que é a metade da voltagem em trabalho, vamos supor. Ela vai nos oferecer 92 amperes. Ou seja, aqui é a voltagem inteira de 50 volts. Aqui vai ser 30 volts. E aqui, teoricamente, vai ser os 25 volts, que é a metade da tensão, tá certo? De 50 volts, quando você meter ali o eletrodo, começar a puxar um cordãozinho de solda, ela vai oferecer ali 92 amperes. Que solda, solda, pessoal, com certeza. Já vi muita gente soldando aqui. Inclusive, meu irmão é soldador e ele solda metalom, pequenos metais, tipo um garubo de bicicleta, esses metalzinhos mais finos. Até com 20 amperes solda, pessoal, que é para não furar, né? E uma solda aqui mais mediana, vamos dizer, 92 amperes, tá bom. Agora, vamos ver o fio que vai suportar essa potência aqui, senhores. Vamos supor, logo, a potência máxima de 92 amperes. Então, vamos na tabela de fio AWG. Você pode baixar ela no Google. No Google tem ela. Então, vamos ver a potência de 92 amperes. O fio, né, pessoal? 92 amperes. Opa, calma aí, tá bem que é assim, ó. A amperagem, né? 60, 96, pessoal. 120 já pulo muito, ó. Então, seria o fio, ó. O fio 2, ó. Só que esse fio aqui, pelo amor de Deus, é 6 milímetros, ó. Então, você se baseia aqui, AWG2, que no caso é o fio 6 milímetros, ó. 6 milímetros, ponto 5. Então, você pode utilizar, se você quiser utilizar 2, você desce 3 casos, ó. Então, 1, 2, 3, ó. Você vai utilizar o fio 5, que no caso vai ser 2 fios de 4.6 milímetros, ó. Mas, se você tiver alguns fios aí, tipo 2 fios de 3 milímetros, ó. Se você tiver 2 fios de 3 milímetros, você pode fazer o 6 milímetros aqui, ó. Beleza? Então, pode utilizar também. Ou tiver fio de 2 milímetros, pode fazer, talvez, 3. 3 fios aí, em paralelo, fazer a bobina secundária. 3 fios, ou então 4 fios. Vai depender. Se você conseguir dar as voltas que o projeto pede, e não encher o carretel, você conseguir fechar, vai ter uma boa resposta ali na saída. Lembrando que, quanto mais a gente seguir a bitola do fio, melhor vai ser a amperagem entregue. Mas, se você conseguir um fio um pouco menor, você vai perder, talvez, um pouco de amperagem. Então, se você quiser ver eu bombinando a nossa máquina de saúde aqui do canal, que era a fonte automotiva, o maior transformador que eu tinha, que eu desmontei, aqui é o fio do primário, pessoal. Se você quiser ver, eu se inscrevo no canal e ativo o sino de notificações para não perder os futuros vídeos. Fiquem todos com Deus. Ah, pessoal, também eu vou deixar na tela final para vocês aí uns vídeos para você assistir, tá ok? Uns vídeos bons, inclusive, dela aqui, quando era fonte automotiva no canal. Então, fiquem todos com Deus. Se cuidem. Valeu, pessoal.